Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da sua palavra. Salmo 119, versículo 16. Se temos prazer, como esquecer? Se você tem prazer em estar com um amigo, como esquecê-lo? Se você tem prazer em saborear um delicioso prato, como esquecê-lo? Se você tem prazer em estar com a família da fé, como esquecer ou desprezar esse momento? Há muitos outros prazeres que poderiam ser nomeados aqui. Não faço não porque os esqueci de maneira alguma, mas simplesmente porque o tempo e o espaço não me permitem. Agora, como esquecer os decretos, a palavra de Deus, se é o nosso grande prazer? Delicio-me na leitura da palavra de Deus. Tem sido um grande prazer pra mim ler e refletir nos decretos de Deus no início do ano em curso. Assumi um compromisso, ler toda a Bíblia quatro vezes durante o ano. Estou na terceira leitura. De três em três meses, tenho lido toda a palavra de Deus. A terceira leitura, terminá-la aí no dia 30 de setembro, para começar a quarta e última leitura de toda a Bíblia nesse ano e terminá-la no dia 31 de dezembro, se Deus permitir. Venho lendo a palavra de Deus sistematicamente, desde a minha conversão. Quantas vezes eu já li a palavra de Deus? Não sei. Sei que todas as vezes que a leio, mesmo um texto lido dezenas de vezes, o prazer é muito grande. Gosto de ler a palavra de Deus com uma caneta ou um lápis de cor nas mãos. O objetivo é anotar os versículos e textos que são correlatos, destacá-los, procurando linká-los. Nisso está o meu prazer. Tenho, sim, prazer na palavra de Deus e espero, na misericórdia de Deus, nunca esquecê-la, para aplicá-la na minha vida e ensiná-la a outros. Estimulo você a também ler e meditar na palavra de Deus. O prazer é uma consequência natural ou será espiritual. Do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Igreja Presbiteriana do Jardim de Cine Campinas, São Paulo. Do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Igreja Presbiteriana do Jardim de Cine Campinas, São Paulo.